Olha que sonho, olha que sonho, olha que sonho, olha que sonho, meu amor, olha, sonhei que estava numa cidade, pronto, cidade, lembre-se, existem sonhos coletivos e individuais, tá, sonhos coletivos e individuais pessoais, um sonho para você, um sonho para sua família, um sonho para a cidade, um sonho para o estado, um sonho para o Brasil e um sonho para o mundo, então, esse sonho será o que? Me ajudem, me ajudem, vocês que estão ao vivo comigo, vamos lá, bora, sonhei que estava numa cidade, ou seja, situação, os povos, isso é um sonho raríssimo, você acredita? Em 30 anos interpretando sonho, não me lembro não, acho que foi uma vez, alguém sonhou com o povo, é um sonho raríssimo, será que é o Organismo 46? Veja aí, Organismo 46, Joísto de Assis, Organismo 46, Joísto de Assis, dá uma olhada, então, eu sonhei que estava numa cidade, numa situação, os povos começavam a atacar, o rapaz me ajudava a fugir, então, você ficava fugindo, os povos, eita, é um sonho de terror, é, e eles matavam os homens, se relacionavam com as mulheres, que povos safados, eis, os povos, não é assim não, meu irmão, não é assim não, véi, eita, a pílula, matavam os homens, e se relacionavam sexualmente com as mulheres, arre, 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 arres, os que sonham enigmáticos, véi, será que as picadinhas, será que as abelhas, não, abelhas não, é povo, olha povo safado, né pastor? é, matava os homens e se relacionavam com as mulheres isso parece guerra do passado as guerras do passado era assim, sabia? estuda a guerra estuda a história, Maria Lameirão matava-se os homens e pegava-se as mulheres e tinha filho misto Ana Maria diz eu acho que é um sonho coletivo olha é cidade pode ser nação pode ser nação povo safado esse povo eram é, eu acho que é alguma coisa genéca, genéca de Genebra? não, genéca esse sonho é muito significativo, tá? me arrepiei todinho será que os homens vão acabar com os outros homens e ficar com as mulheres para ele existem doenças que matam mais homens de cada dez pessoas que morrem oito são homens ver Maria olha nossa, deu medo deu medo mesmo é algum treco treco, tá? eu acho que esse sonho não é pessoal não esse sonho é coletivo ou é para a nação ou é para o mundo né? é é é é o povo tem um poder muito grande, tá? eu não vou falar agora mas o povo tem um poder muito grande é o povo é um tipo de domínio mental o povo ele tem quase inteligência igual a gente será que é o Organismo 46? será que os caras estão pegando o Organismo 46 vocês metendo na gente? hã? as mulheres são cobiçadas pelo povo pelos anjos as mulheres são demais, não são? os anjos querendo pegar as mulheres os povos também eita! é está vendo como vocês são desejadas? é nós brincamos assim mas esse sonho é muito sério, tá? e se esse sonho do povo se unir com o sonho do avião caindo, hein? hã? será que é uma guerra? será que é uma guerra geneca? guerra geneca? eu não sabia não que existia guerra geneca, não? é eu acho que é do mundo Dione Ferreira Fernandes eu também eu acho que é do mundo, viu? eu acho que é do mundo é eu não quero ser desejada para o povo nenhum eita Betanha eu meto bala nesse povo Ana Paula misericórdia dá medo é esse sonho é muito enigmático tá? é múmias mais povo mais apocalipse eu não sonhei sim hoje eu amanheci o dia falando atrás do DNA de Adão, né? é eu amanheci o dia eles estão atrás do DNA de Adão eles querem um segundo Jesus Cristo e o povo ele tem um DNA muito forte que se combina com o ser humano é o organismo 46 será? será? se injetar o organismo 46 na gente né? é o que vocês acham? hein, passarinho? é? vocês acham isso? é isso? hein? o que vocês acham? esses passarinhos estão dando a opinião deles, tá? eu acho que é um domínio, tá? é é é um sonho muito enigmático, tá? é um sonho lembre-se existe sonho coletivo e sonho individual é pois é eu assisti a palestra do organismo 46, pastor é 46B porque tem o 46A será que eles vão achar as 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 sereias, hein? organismo 46 sereias são muito próximas, né? bem que Deus tenha misericórdia de nós né? esse sonho seria um tipo de domínio de criaturas alteradas contra nós, né? e é mais para exterminar homem porque a mulher ela pode seguir o DNA do dominador entendeu? olha é elas estão tentando descongelar os maridos presos na Antártica sim você adivinhou foi é claro que as sereias e sabe por que as sereias tem raiva de homem? porque houve uma guerra danada entre sereias e homens e os gigantes me diga uma coisa se alguém mexesse com o filho seu você iria amar essa pessoa? porque nós homens matávamos os gigantes os gigantes são filhos das sereias então as sereias entraram com tudo a Bíblia fala é então possivelmente seja isso, né? e o o povo e as sereias tem tudo a ver, tá? é é como vai, Chiquinho? na Antártica a Antártica ela tem muitas pirâmides ela tem dez vezes pirâmides mais do que no Egito túneis cidades subterrâneas organismos congelados espíritos é olha como foi nos dias de Noé será novamente está voltando rapidamente veja aí o o vídeo como foi nos dias de Noé o que é que houve nos dias de Noé? uma grande alteração lembre-se que a Bíblia diz que todo ser vivente corrompeu o seu caminho houve alteração em que, rapaz? alteração em que, rapaz? alteração todos homens, mulheres crianças em todos inclusive em Noé eu provo no texto de Gênesis 7 que Noé era alterado toda a alma corrompeu aí depois fala de Noé e Noé não é alma não? toda a alma corrompeu então o filho de Noé também era corrompido essa corrupção não era propina não era como é o nome salão essa corrupção era geneca animal com homem homem com animal anjo pastor os povos acabavam com a cidade a cidade é a vida de um local a cidade é um povo todo mundo desmaiando pastor estamos fritos todo mundo desarmado estamos fritos mas eu acredito em Deus eu acredito que existem grupos no mundo que querem causar problemas e eu acredito que existem grupos no mundo que querem impedir esses problemas graças a Deus que existe o bem ou o mal em tudo até nos grupos tá? é então a interpretação desse sonho mostra se for individual seriam demônios destruindo sonhos vida de uma pessoa se fosse pra você essa cidade seria sua vida e esses povos aí seriam demônios se for um sonho coletivo aí pode mudar de assunto essa cidade pode ser um povo e esses povos aí podem ser pessoas ou situações gegekingamente alterados alguma coisa assim desse tipo se for na sua vida então a cidade é a sua vida e os povos que atacam e as mulheres as mulheres são sonhos você pra mim foi um sonho né entendeu as cidades são as situações a ser vivida de bom sonhar com cidade se acabando é a vida da pessoa se acabando sonhar com cidade sendo construída é a vida da pessoa nós somos uma cidade tá entendendo nós somos uma cidade é uma cidade de chiquinhos é todo mundo é chiquinho é tem alguma opinião tem algum comentário é Deus nos guardará do mal existe um Deus então quem crê em Deus não desespera tá mas dá um merinho na coluna dá né será que tá acontecendo no mundo pastor sim pode ser lembre-se se o sonho for pessoal então espíritos maus que são o povo estão atacando a vida dele né e acabando né com os projetos que seriam as mulheres os homens né agora a característica desse sonho parece muito coletivo muito coletivo então a característica do povo matar os homens e possuir as mulheres é uma coisa assim nem se fosse planejado você sonhar você sonhia sonhava e é um sonho tão raro um dos sonhos mais raros que eu já vi é com o povo me diga aí alguém que sonhou com o povo alguém que chegou pra você e disse mulher eu sonhei com o povo vou me agarrando e fazendo aquilo quem é que sonhou com o povo aí vamos dizer a gente tá com 110 pessoas aqui olhando ao vivo então quem é de vocês que já sonhou com o povo é muito difícil esse sonho é muito difícil eu mesmo nunca sonhei com o povo você acredita eu tenho 39 anos de idade e é não é de ministério não é eu tenho 39 anos de idade e nunca sonhei com o povo nunca nunca sonhei com o povo pode ser outro tipo de doença pastor que será é a linguagem do P né pode pode tá pode porque antes da primeira ondea olha a onda olha a onda olha a onda teve sonhos semelhantes tá eu recebi tanta ligação de pessoas destruindo cidades monstros engolindo pessoas o monstro é lembra daquele sonho do apocalipse do gafanhoto que saia picando as pessoas aquilo pode ser uma pipi é demônios podem ser vivi é podem ser germes é eu não quero ser pessimista tá porque nós estamos no mundo temos filhos e netos então a gente tem que pedir a Deus misericórdia né achar e esperar uma coisa dessa isso é uma loucura então o espírito santo ainda está na terra se o espírito santo está na terra os planos do demônio vão cair por terra a coisa vai apaziguar é orar para não ter guerra é orar está quase acontecendo gente ninguém está orando as pessoas estão esperando acontecer lembre-se com a guerra vem a fome a bíblia diz por que? ninguém guerreando produz nádia sabe o que é nádia? entendeu? é então pedir a Deus paz quem é que vai orar pela paz? ore um pai nosso pela paz tá bom? ok?